A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 거ção O que é isso? É um palhaço fumando É um palhaço fumando Ah não, esse vídeo não Ué? Ah não, 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 não Não, não, não Eu amo como... Meu Deus Eu quero ser muito engraçado Para mim Eu amo como esse vídeo tem nenhum slide Que é isso? Meu Deus Que é isso? Quanto mais tolha, pior fica Quanto mais tolha, pior fica Meu Deus Que é isso? Eu não vou fudir Eu ri Não, não Aquelas fotos preta e branca das avós Aquela O que? Gostei Me deixa entrar Me deixa entrar Me deixa entrar Ah não, Tomas Ah não, Tomas e seus probleminhas Isso logo me lembrou Tomas e seus probleminhas Paseadas Paseadas Não, então Paseadas 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 A BANES DE ME! Que loucura! O que que o pessoal tem como ficar distorcendo a cara assim? Por que eles colocam as musiquinhas fofinhas de tipo, parece de Pokémon Fire Red, Zelda, Kirby, tipo isso, sabe? Parece música de lojinha, né? Bem-vindo minha loja. O que é isso? O que? Eu pensei que eu tô começando a tocar a música de Skyrim ali. A música de Skyrim? É! Tururu, 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 tururu. Desculpa. Manda foto de agora. Ah não, essa música eu imaginei correndo. Mas ele tá fazendo o que? Muito bom. O que? Ah, eu já vi sobre isso daí. Eu nunca vi, sei lá. É, eu acho que se me engano, se for o que eu tô pensando, é um bagulho lá na Rússia, eu acho. Ah, ah tá. Eu juro que eu vi aquele, sabe aquele do Death Note? Aquele Shinigami? Então, eu vi aquele cara lá, esqueci o nome dele. Ah não, ah não, esse idioma. De novo, não. Foi super. A musiquinha. De onde que é essa musiquinha? Eu também acho que é Dragon... Eu já... Eu já ouvi ela em algum lugar. Eu também. Ah, Dragon City! Falei que era Dragon City. Dragon City. Aham. É da vila do Dragon City lá. Aham. Sabe. Esse é do Adonoharu? Provavelmente. É, Adonoharu. É. É. Tem uma maior parte, é. Olha a... É, a de Adonoharu. É, a de Adonoharu. É, a de Adonoharu. Eu não lembrava se era você que conhecia ou era minha outra amiga. Eu conheço, mas eu nunca joguei, entendeu? Eu prefiro... Eu pretendo jogar. Ah, não! Que imagem é essa? Parece um polo melinho. Muito mesmo. Tu tá no ônibus. Tu olha pra trás e tu vai no céu desce. Que que faz? É o cobrador do ônibus, né? É o cobrador do ônibus, né? É o cobrador do ônibus. Tu entra no ônibus. É verdade. Tu vai entrar no ônibus. A alma primeiro, por favor. E depois tu pega... Lá no inferno. Ô, Fire, Fire, Fire. Nós estamos aqui no que? Star The Valley. Star The Valley? Por isso. Bates! Star The Valley! Ah, não! Agora, imaginei tu e esse bicho no encontro. Quê? Imaginei tu e esse bicho no encontro. Talhã, ó. Ah, não. Na tua frente ali... Tu começa... Um bait com ele ali, Muito bom. Esse cara não pode caminhar com as próprias pernas, né, velho? Essa música é do Sonic, né? Põe lá, põe lá. A do Sonic é! Eu sabia! Eu amo essa música mesmo. Eu já joguei MUITO Sonic Raze, né? Muito boas linhas. Oi, tudo bom? Sabe o filme lá, aquele do... Cara, eu esqueci. Do Estúdio Ghibli, aquele anime que tem o cara lá. Acho que é a Viagem de Team Heroes, né? Parece aquele cara lá. Ele é mascarado lá. Tem momento que a árvore se revolta. Eu juro que eu vi uma tartaruga ali. A cara dele parece uma tartaruguinha. O que? Misturada com, tipo, sei lá, o... O... O Knuckles do Sonic. Eu não sei. Ah, meu Deus, não, não. Eu vou parar de derrubar meu anelzinho. Eu vou parar de derrubar meu anelzinho. Medo. É agora que a coisa fica... Rui. Mas, às vezes, mexe em outro vídeo. Não tem nada de novo. Amei, isso é muito bom. Não tem o Crab Rave? Então, esse aí é Bat Rave. Ah, não. Baiano de novo, não. Esse aqui tem coisa diferente. Aquele final. Ok. O que? O Umpa-Lupa. O Umpa-Lupa. Caralho, para do grito. O Umpa-Lupa. Aqui, eu sei que tem uns que... Pelo que eu vi, tem uns ali que vai me encerrar muito. Tem uns Umpa-Lupa ali. O Umpa-Lupa-Lupa ali. Eu sempre tive medo do sofá. A Cibarte me persegue. Ah, mano, não, não. O que é isso? É, depois que ele atrubou dentro de casa? Feito? Essa aí. Ah, quando trucou a música. aquela lá do rosto todo branco foi até agora foi o único que me ferrou ele cortou um pouco do vídeo porque eu não ele deu 10 minutos deu 10 minutos eu tenho o benji que é o piratão mal eu vou pular eu vou cair do rosto do branco aqui lá porque qual é a aproximação de me lembre de country road baixa um pouco baixa um pouco obrigado obrigada que isso eu vou ter que eu vou ter que não sei já Enfim Como eu tô gravando e vou postar no Youtube Já vou aproveitar pra mandar Aquele Se inscreve no canal Vai, Fire, eu mando o povo se inscrever no canal Ninguém vai Não, não, faz do vídeo Ah, tá bom então Então não se inscreva no canal Deixe seu dislike E vamos lá, né É nóis E aí E aí E aí E aí E aí